Pessoal, olha só que porongo bonito! E nós vamos abrir ele para tirar as sementes porque muitas pessoas estão pedindo para comprar e como esse daqui é o mais bonito de toda a colheita que nós tivemos nós vamos usar as sementes desse daqui. Então, vamos lá! Vou usar a furadeira para fazer o começo. E agora vou continuar com a faca. Feito o furo, agora então nós vamos tirar as sementes. Então, aqui um pouquinho para vocês verem. Assim são as sementes de porongo. E ali dentro tem esse isoporzinho aqui. Parece que tem um balão ali dentro. Isso tudo tem que tirar. Deu mais ou menos umas 200 sementes, como vocês podem ver. Então, quem deseja plantar, deseja adquirir essas sementes, entre em contato conosco. A gente envia pelo correio. E ainda leva de brinde um chaveirinho do vulgaiteiro enquanto tiver os estoques. E na sequência, confira como que foi a colheita desses porongos. Estamos aqui no nosso sítio fazendo justamente a colheita dos porongos. Vocês podem ver, estão bem bonitos. Mas nós aqui no nosso sítio, nós plantamos. Já está cheio o balaio. Mas para vocês verem, é quase que uma caça ao tesouro, porque eles ficam escondidos. Aqui tem um. Vou tirar ele. É quase que uma caça ao tesouro para nós achar eles, porque eles ficam escondidos no mato alto. E vamos levar isso tudo lá para baixo na carretinha. Agora vamos colocar tudo aqui dentro. E vocês olhem aqui, a carretinha já está quase cheia. Mas olha, eu acho que vai dar umas três carretinhas igual a essa. Tem que estar cheia ainda de porongos para a gente pegar. E aqui tem mais. Dá uma olhada. Esses aqui são menorzinhos, mas eles são ideais, que nem esses aqui, para fazer casinha de passarinho. Vamos colocar eles também. A gente leva eles para fora para deixar eles secarem no sol. Porque se eles forem assim, esse aqui ainda está meio verde. Eles são pesados. Então a gente tem que deixar essa carapaça que eles têm por fora secar. Aí ficam que nem esse aqui, bem levinho. E esse aqui estava podre e cheio de formiga. O que aconteceu, pessoal? Esses aqui que estão podres, a gente pisa. Porque eles ficaram assim, porque durante esse ano teve muitas chuvas e acabou prejudicando eles. Praticamente metade ficou desse jeito. Dá uma olhada aqui como que eles ficam. Parece um papel. Ano passado aconteceu, na verdade, o inverso. Teve uma seca e queimou todos eles. Então para a gente não misturar, a gente pega e pisa em cima deles. Para quê? Dessa forma, talvez as sementes que ainda ficam, se tiver uma boa, tem a chance dela cair na terra e germinar um novo porongo. E esses aqui estão bons. Então vamos carregar. E olha aqui, pessoal. Aqui parece que tem uma ninhada. Tem três bem juntinhas. Vamos tirar eles aqui. E pessoal, isso aqui é até normal de acontecer. Tem algumas ranas de porongo que podem até gerar mais de seis, dez porongos de uma só vez. E olha aqui, pessoal. Que coisa. Dez pragas em estragar nossa plantação. Isso aqui foram os ratos. Eles pegaram o roeiro e entraram aqui dentro para justamente comer as sementes. Tem quase nada. Só uma farelinha. Então para vocês verem como os bichos gostam de atrasar a gente. E mais uma coisa. Pessoal, eu vou ocupar essas duas aqui. Essa aqui também, mas essa é mais bonita. Acho que eu vou ocupar isso aqui para fazer uma cuia. Para quem não sabia, as cuias de chimarrão dos gaúchos são feitas com isso daqui. Está ali o formatinho. Então, vou levar essas aí junto também. Olha isso aqui. Bem bonito. Ela é uma cuia bem grande. Mas pessoal, muitos vão perguntar o que a gente vai fazer então com esses porongos. Bom, a gente na verdade nós vendemos eles. Quem então quiser pode vir ali por casa e encomendar eles justamente assim. Ou quem quiser as sementes, nós também enviamos. Então se vocês estiverem interessados em comprar, isso aqui dá uma cuia, dá uma casinha de passarinho muito bonita. Eles gostam muito disso aqui. Então quem estiver interessado em adquirir isso e as sementes também, ou as sementes no caso, entre em contato pelo nosso Messenger que a gente então consegue negociar bem direitinho. E vamos embora! Vamos embora! E vamos embora!